Bom dia a cada uma e a cada um. Declaro aberta esta 61ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Esta reunião destina-se à realização de mais uma audiência pública nos termos do requerimento nº 27 de 2014 para instruir a sugestão nº 8 de 2014 que o Senado recebeu da sociedade onde se trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha, posicionamento dos atores contrários a qualquer liberação. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo com a possibilidade de participação popular, por isso as pessoas que têm o interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal Em Cidadania. O link é bet.ly, com Y, claro, barra audiência interativa e do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Vale lembrar que as atas das reuniões anteriores estão prontas, no entanto, serão submetidas à aprovação na próxima reunião deliberativa, considerando que não há quórum regimental para aprová-las nessa audiência pública. Eu vejo que há uma longa lista de inscritos. Eu espero termos... Nós vamos ter tempo. Na outra última audiência, com o senador Fleury, às três horas da tarde, dessa vez eu acho que eu tenho mais tempo, mas eu vou pedir... Eu fiz duas listas de inscrição e eu quero que vocês escolham. Os inscritos que falaram pela primeira vez em audiências aqui e os que já falaram antes, mas que se inscrevem também. Nós vamos dar a palavra primeiro aos que não falaram até aqui e depois daremos a palavra aos que já falaram. Obviamente, até um certo limite de hora que eu não vou definir agora. Eu vou convidar os convidados. Senador, perdão, o senhor vai manter aquela lista da audiência passada que o senhor disse está encerrada a sessão, os demais falam depois? Eu vou pedir que traga a lista, mas eu vou dar prioridade aos que não falaram ainda. Mas o senhor vai manter aquela lista dos que já se inscreveram? Eu estou encontrando... Tem a lista ainda aí? Traga. Eu mantenho aqueles inscritos na lista, os que já falaram na lista dos que já falaram e os que não falaram na outra lista. Eu agradeço a sua lembrança. Eu vou convidar aqui os que hoje deverão fazer uso da palavra na mesa. O padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Aníbal Gil Lopes. Eu agradeço muito. O doutor Marcos Zaleski, médico-psiquiatra. A Ana Cecília Peta Roseli Marques, presidenta da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas. Alexandre Sampaio Zaquir, delegado de Polícia e Corregedor no Estado de São Paulo. E o deputado Osmar Terra, que desde o início eu tinha dito que queria ouvi-lo, mas que depois que terminasse as eleições, para que não parecesse que estávamos promovendo sua candidatura. Onde está o deputado? Eu acho que hoje o clima está meio eletrificado. Vamos acalmar a sessão, porque não há razão para isso. Silêncio, por favor. Eu vou então passar a palavra na ordem que eu chamei, iniciando-se pelo padre Aníbal Gil Lopes, por favor.